Procurando os servidores de qualidade e preço baixo, gportal.com, link na descrição. E hoje nós estamos com o Camargo aqui, bugando loucamento no chão aqui. Galera, antes de eu começar esse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês os espólios da brincadeira aquela, olha só. Tem esse tigre branco aqui, esse lobinho que eu já mostrei. Olha esse brinquedo aqui, esse aqui é meu, não é do Thiago. Tem o Crocodilão. E galera, tem uma penca de bicho aqui. O cara mantou praticamente o zoológico aí, bicho. Tem o urso, tem outro urso grande lá. E galera, o único que eu não consegui ainda pegar um grande é o rinoceronte, tá? Porque ele é bem difícil de conseguir mesmo, e você usa casca de árvore pra pegar o bicho melhorado dele. Então, fica meio difícil. Bom, nesse episódio galera, eu quero começar a dar uma reforçada na nossa base, tá? E pra isso, nós vamos precisar de gelo negro. E daí eu chamei o Camargo, pra nós... pra ele levar nós lá onde é que tem. Não, traduzindo, pra nós morrermos juntos. É, lógico, sempre, né? Olha lá galera, o rinoceronte da Gabi fazendo... Sai daqui, ô Beyblade! Onde é que tu vai, Camargo? Por aqui, dá a volta aqui, porque eu ia deixar a cachoeira. Bom, então, então vamos indo. Onde é que é mais ou menos, Camargo? Tá, abre o mapa aí. É mais ou menos onde tem um mamutezinho azul, no lago. Ele vai chegar aí e vai subir pra nele. Ah, daí sobe essa ruazinha que tem pra cá? É, isso. Tem uma ruazinha, você sobe na neve e tem um caminho lá. Tá, galera, eu vou indo pra lá. Eu vou deixar gravando, mas se não ocorrer nada, eu corto, viu? Vamos lá. Se acontecer alguma coisa, aí nós vamos... Então pode preparar pra voltar aqui, né? Enfim. Eita, já eu. Aí nós fizemos a base ali em cima e fizemos uma basezinha pequena aqui, só pra farmar NPC. Tá, que pariu. Só subir, só subir. Só corre. Meu Deus, o carinho é só. Aqui tem tigre dentro do sábio também, viu? Falando nisso, olha ali em cima. Nossa senhora, bora. Corre. Só vamos, só vamos. Só vamos. Tá, mas eles não vieram. Os tigres não vieram conosco. Aham. Eu acho. Aham. Ah, nós estamos ocupados no urso. Vamos, corre. Vai, corre. Tô ocupado com o urso ali. Ih, o urso veio. É, então. Corre, 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 corre. Corre, tem muito bicho aí. Não vai dar pra correr, bicho. É, um veio atrás de mim aqui, eu tô batendo. Tá, vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Corre e bota a cama. Deixa teu bicho fazendo alguma coisa aí. Tô tentando botar a cama, mas vai. Meu Deus. Bota a cama, filha da mãe. Tá, vem pra mim, vem pra mim. Bota na... Botei a cama. Sobe aqui, sobe aqui. Caraca, mas esses bichos tão fortes, bicho. A gente sobe aqui que tem dois. Matando a ti. Vambora. Pega, vou matar. Ah, não, tem dois. Tem dois, pudeu. Pudeu. Corre, bicho. Deixa eu ver se eu consigo chamar a atenção da pelana. Não, relaxa. Ah, tá. Caraca, moleque. Esse aqui já foi. Foi também. Boa. Vou aproveitar e vou botar uma caminha por aqui também. Ô, cabrinho. Sai pra lá, ô, cabrinho. O cabrinho. Ah, quer entrar na treta também. Tá. Aqui em cima tá o Gigante Mir. Só não vai aprender agora. Né? Toma cuidado aqui, bicho. Ué, tem que fazer missão com ele? Não, você tem que falar com ele. Mas a Gabi quer mostrar em vídeo. Ah, tá. Então, galera, nós vamos... Depois dá uma olhada no... Canal da Gabi. Que... E cobra ela, que ela vai fazer o vídeo. É. É, o cabrinho. Você será que você vai querer me bater? Aí tu dá um... Ó, tem um cabrinho aqui também, ó. Então, tem sim. Passando na zumbida do pirante aí. Os cabrinho. Tem extremamente frio, velho. Ih, eu também tô. Mas você tem a recuperação da vida passiva? Eu não tô recuperando nada, viu? Não? Aí, ó. A gente é o gelo. Não. Ó, galera, vamos catar esse gelo aqui. Aí é o seguinte, eu vou começar a... Já vou, pelo menos, fazer as primeiras partes lá de... De gelo negro pra nós se defender um pouquinho do recatome. Que... De bicho a gente já tem de monte. Cadê o... Ô, lobinho. Tu não veio pra ficar parado, não. Nossa. E gelo negro é só um pouquinho que pega? Uhum. Minha mãe. Então, galera. Ah, então. Vamos... Vamos farmando aqui, por enquanto. Ah, é que tem dois gelos. Eu tava pegando... Ah, tem... Ó o bocão, bicho. Ó o noob do bando. Tu é feio, hein, bicho. Meu Deus. Ó, galera. O noob do bando ali, ó. Tem dois tipos de gelo. É o gelo mais escuro que a gente precisa. Eu vi que tava vindo um monte de gelo. Não era o que eu queria. E esse artigo, como que o senhor tá? Vem cá, lobo. Mano, eu trouxe o tigre com três chulhotes de rinoceronte e um filhote de urso no inventário. Ah, e é inteligente, viu? Viu, galera? Não é só os noob que noobam. Eu esqueci. Mano, faz séculos que tá esses ursos. Esses nascerontes no inventário. Tigre. Achei umas paradinhas interessantes aqui. Foi mal, viu, cara? Só tô gasculhando aqui essas coisas. Olha o tamanho do marmanjo que tu vai mexer. Nossa, eu tô verificando o baúzinho dele. Bom, eu peguei alguns gelos negros aqui. Vamos descer lá pra casa. E daí já cortei. Ih, agora você mata, né? Que inteligência. Tomar cuidado com os lagzinhos que dá, velho. Se tá correndo, dá um lagzinho e vai pra lá embaixo. Ah, ah, ah. Ah, ah. Bom, galera. Chegamos aqui na casa. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos... Cadê o bicho? Vem cá, lobo. Meu Deus do céu. Travou tudo. Normal, né? É, Júlio. Então esse aqui, pedreiro mestre. Sim, daí libera as construções de gelo negros. Tá, ó galera. Aí nós liberamos isso aqui. Liberamos isso. Liberou. Achando que vem aqui. Não, não é aqui. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Bugou! Normal. Ai, meu Deus. Sabe, é cruel certas coisas, sabe? Tijolo. Não, não é esse aqui. Ah, aqui, ó. Alicerce de madeira reforçada com gelo negro. Vai ter que ter gelo negro, reforço de aço e madeira resinada. Bom, galera. Eu vou dar uma olhada aqui no material. Vou fazer um pouquinho aqui já pra mostrar pra vocês. Calma aí. Bom, galera. Eu já tô com um pouquinho de material aqui, ó. Vamos botar pra fazer aqui, ó. Dá pra fazer... 14. Vou fazer as fundações tudo de gelo negro. Que daí já comecemos bem. Tá. Vamos botar aqui. 6. Será que ele fica aqui? Meu Deus do céu. Bugou. Que é uma beleza, né? Olha só, galera. Aí, nós começamos a passar a nossa basezinha pra gelo negro, galera. Galera, provavelmente no próximo episódio eu já vou tentar deixar pelo menos essa parte que tá de resinada aqui. Eu vou tentar substituir pra gelo negro. Meu Deus do céu, tá bugando o meu. Deixa eu sair daqui. Tá. E eu acho que por último eu queria fazer o seguinte. Que eu acho que eu não mostrei em vídeo isso. Tem... Tu pode melhorar as armas. Tá. Eu ainda não mexi com isso. Eu queria ver onde é que tá. Cadê? Peraí. Aqui, ó. Kit simples de dano de arma. Eu queria liberar esses aqui. Esses aqui tu consegue dar um pouquinho mais... Dar uns upgrade nos... Nos material. Ó. Que tu consegue botar mais dano. E dar uns reforços nela. Peraí. Libera a mundiça. Tá. E... Libera a mundiça. Aqui, galera. Aí. Aí a gente pode fazer... Deixa eu pegar um pouquinho de óleo aqui. A gente taca aqui. Deixa eu fazer uns... É quantos que a gente pode usar por arma? Um por arma. Um por arma? Um por arma? É. Tem de arma e ferramenta. Você pode colocar um na melhoria por arma. Ah, tá. Então é melhor fazer o... O kit de dano, né? O simples não. Não. E tem os níveis... Melhores, né? Kit de reforço. Kit de reforço avançado. Ó, galera. A gente consegue... Como é que é? Só arrastar pra cima da arma? Sim. A gente tá que ela não pode estar danificada. Ah, então vamos reparar a nossa espada aqui. Consertar. E arrastamos pra cima desse aqui. Olha lá, galera. Aí ela tinha 44. Foi pra 47, ó. Tá vendo? Galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Tá? Provavelmente no próximo episódio eu já vou fechar pelo menos essa parte aqui. Que tem bem mais resistência do que a madeira resinada, tá? O tier 3 já daí. Tá? Camargo quer dizer alguma coisa? É isso aí, galera. Não esquece do like aí, de compartilhar com seus amigos aí. E de se inscrever no canal se não for inscrito, hein? É nóis. Galera, eu vou deixar o canal da galera que tá gravando aqui comigo na descrição. E se vocês quiserem ajudar um pouquinho mais o canal e nosso grupo aqui, passa no link que eu deixei aqui embaixo. Vocês têm o link da Gportal, que é o que tá rosteando pra nós esse servidor aqui. Vocês ganham 5% de desconto através desse link e nos ajuda aqui com a importância lá. Até a próxima, galera. Fui! Falou!